Ô moleque cara, e aí? Beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, galera, e mais uma vez aqui no nosso ponto que é exatamente a gente atingiu a meta e novamente eu solto pra vocês. Caso vocês queiram que amanhã tem mais um vídeo, vamos chegar a 10 mil likes nesse daqui. Se a gente conseguir atingir a meta aí, amanhã tem mais um, então clica na mãozinha. Clicou? Sim, clicou, tá tranquilo, tá beleza? Tá lindo demais e vamos que vamos pra mais esse episódio, meus caros, porque esse é o fim da temporada, galera. Temos aqui mais três jogos contra o Westman, contra o Liverpool e contra aqui o Sutherland. E aí acabou, velho, aí não tem mais nada. Exatamente além aqui do jogo contra o Everton, né, que é o final da FA Cup, né? E depois, meus caros, olha só, transferências. O que o Mr. Moon vai fazer? Eu não sei, velho, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Mistérios, se você quer saber quem a gente vai contratar, quem a gente vai vender, tem que se inscrever no canal e ficar atento aqui na série, cara. De qualquer modo, vamos lá então para a partida. Só vamos ver o que deu da votação no episódio passado, vamos ver. 2.319 pessoas falaram que o Manchester United vai ser o campeão da Barclays. Somente 1.565 falaram que vai ser o Chelsea. Aí tá, o Manchester United tá vencendo e será que realmente vai conseguir ganhar a Barclays, cara? Vamos ver, né? Falta aí poucos jogos, eles já jogaram 36, então faltam somente dois. E tá muito perto, cara. Qualquer deslizada ali do Chelsea já era. O Manchester United assumiu a ponta? É quase certeza que eles consigam ser campeões. Vamos lá então, avançar a data e vamos para a próxima partida. Eu acho que o nosso time vai ficar bem cansado. É, eles não estão tanto assim, igual eu pensava. Mas eu acho que eu vou fazer algumas alterações. Tirar o Valdívio, colocar o Rascaeta. Colocar o Gabigol no lugar do Ibarbo. Ibarbo vai sair para a entrada do Gabriel Jesus. E são essas as alterações. Vou deixar o Odegaard aqui no lugar, deixa eu ver, do Britos, galera. Vou deixar o garoto, quem sabe a gente coloque ele para jogar. Mas creio que são essas as alterações. Então vamos lá para a próxima partida. O time está quase certo. E vamos ver quem joga hoje também. North City contra o Söderland. Não interessa para a gente. Estamos jogando fora de casa às 8 da noite contra o West Brom. A gente precisa da vitória. A terceira colocação está nas nossas mãos. Vamos direto para a Champions, cara. Essa é a nossa meta. Olha só, a gente está enfrentando o décimo colocado com menos 14 do Söder de Gol. Eles têm 44 pontos. Eles estão ali na média da tabela. Então uma posição bacana, uma posição ali que não é muito boa, também não é muito ruim. É a média, né, cara? É a média. Para a gente ficar de olho, está aí, Gabigol, 19 anos, 32 partidas e 6 gols. Nacionalidade Brasil, ele tem o mesmo tanto de gols ali do Ibarbo. Os dois são os artilheiros do nosso time. Vamos ver quem consegue ficar em primeiro, né? De qualquer modo, está aí o time adversário. Vem com o Fletcher e o resto da cambada aí que eu não conheço. E vamos lá, galera. Olha só que torcida bonita, fazendo muita festa aqui dentro de casa. Só deixa eu fazer um adendo para vocês, que esse uniforme, cara, é muito bonito, velho. Eu achei lindo demais, cara. Mas vamos lá, então. Deixa a bola rolar, juizão. E vamos para a 36ª rodada do Campeonato Inglês. Olha só, galera. A gente não tem ninguém para tocar aqui, não. E acabou perdendo ali o garoto. Vem tentando ceramar o time do Esbom. Ganhou no corpo. Cadê a defesa? Cadê a defesa? Chegou para o chute. O Gomes consegue defender. Cadê a defesa? Isso é a questão. Belo toque na lateral. Olha só o time do Esbom. Tocou no meio. Girou para cima da defesa. Por sorte, o cara bateu muito fraco. Olha que drible em cima do Brent. Corre, garoto. Bota no corpo. Não consegue ganhar. O Esbom vem tocando atrás. Meu Deus, que toque estiloso. Devolveu. Olha a jogadinha. Linda demais. E o Gomes consegue defender. O cara tocou com o estilo com o Marra. Devolveu. E Gomes estava lá para jogar para esse canteio. Meu Deus do céu. Adianta meio mundo. Ali o time adversário. Eles seguram. Tocou mais atrás. Olha o cruzamento para dentro da grande área. Para fora. O nosso sistema defensivo está dormindo, cara. Eles estão deixando o time adversário fazer o que eles quiserem. Olha lá. Brent muito mal na partida. Vitor Andrade. Segura. Já rolou no Gabriel Jesus. Tentava o toque na frente. Disputa ali. Sobrou com o Gabigol. Ele bateu de vôleio e bateu para fora. Mas o lance foi bonito. Foi de estilo. Gabriel Jesus tentava lá no Rubem Neves. Disputou. Ficou com ela. Seu juiz. Falta onde, cara? Futebol é um jogo de contato. Não quer contato, vai jogar vôlei, velho. Caramba. E o Esbom vem de novo. Olha lá na cara do goleiro. O juizão mandou o Sigui Gomes. Tinha uma falta que era quase pênalti. Mas aí o último adversário preferiu concluir a jogada. E Gomes novamente. Men of the match, cara. 45 minutos para ser o último lance do primeiro tempo. A bola vem para dentro da grande aro. O cara saiu de todo mundo. Gomes. Só na bola. Só na boa. A gente consegue tentar o contra-ataque. Quem sabe não. O juizão acaba sinalando. É fim de papo. Nos 45 minutos iniciais, a gente está sofrendo uma pressão inacreditável do Esbom. E por enquanto, o empate vai sendo de bom tamanho para a gente, cara. Era para a gente estar perdendo. O Brent vai sair. Não está jogando nada. Vou colocar o Odegaard no lugar do Victor Andrade, não. Vamos deixar assim por enquanto. Vou tirar o Gabigol e vou colocar o Ibarbão, galera. Vamos lá. Espero que essas mudanças acabem nos ajudando. Porque está difícil. Nosso time não vem jogando bem. Vem sofrendo uma pressão inacreditável do Esbom. E se continuar assim, a bola vai entrar uma hora, velho. Isso a gente já sabe. Ibarbo foi driblado. Mas chegou muito bem. Olha só o time do Osvar. Pode fazer o gol. Aí bateu mal o Ibarbão. E o goleiro consegue defender sem problema. 65 em bolo. Está morto. Eu vou colocar... Eu acho que o Valdívia no lugar dele. Valdívia pega de ponta esquerda. Não é isso mesmo? Está lá. Ponta esquerda. Então vamos lá, galera. Vou mudar ele com o Ibarbo aqui. Está vindo o Valdívia. Valdívia de primeira. No Gabriel Jesus. Gabriel Jesus. Já rolou lá embaixo. Olha só como se arma ali o time do Osvar. Pode fazer. Bateu. Para fora. Eu não acredito. Eu bati muito mal, galera. Me perdoem. Perdi um gol aqui que não poderia, velho. Jogada trabalhada sensacional do nosso time. Desperdicei. Olha só o time adversário, galera. Olha só o time adversário. Vou tirar aqui da pressão. E vou deixar só em posse de bola. Vamos lá. A gente vai perder esse jogo ainda. Vem tentando achar ali algum espaço. O time do Westbrook girou. Lá embaixo para o cruzamento. Do outro lado vem chegando a cabeçada para fora. E barbão. É agora. E barbo. Tem que fazer a jogada sozinha. Mas vem tentando trabalhar ali com o Vitor Andrade. Partiu para dentro do primeiro. Vitor Andrade. Tentava escapar do carrinho. Aí é falta. Falta que a gente tenha enrurado. Quem sabe seja ele. Pá vem enrurado na bola. O goleirão consegue defender. É o nosso melhor cobrador, galera. E quase ele faz. Olha lá. Bateu bem um canudo. Mas aí está. É fim de papo. 90 minutos se acabaram. A gente só consegue o 0x0. Só consegue um pontinho fora de casa. No final a gente jogou melhor, velho. Eu gostei ali do Valdívia como ponta esquerda. Jogou bem. Melhor que o Gabigol, né? Só vamos ver a classificação. Porque a gente pode perder a terceira colocação. Está aí oito chutes contra seis. Cinco certos contra um. 61 contra 39. A posse de bola. Vamos ver o melhor em campo. É Gomes, né? É isso aí, velho. Oito para o Clacete. Jogou muito o nosso goleiro. Spurs e Arsson ainda não jogaram. Então vamos torcer para que eles não vençam. Temos aqui coletiva de imprensa para o jogo contra o Liverpool. E a gente vai aqui acabar motivando o time do Watford. Que precisa, velho. A gente não vem fazendo um bom jogo, né? Dois empates seguidos. Quando a gente mais precisa vencer é motivação, galera. Vamos dar aquela avançada aqui. E vamos ver como vai ficar a Premier League. Spurs está com o mesmo tanto de pontos, galera. Isso é horrível. Eles têm 16 vitórias, 11 empates e 9 derrotas. Contra 15 vitórias nossas, 14 empates e 7 derrotas. Eles estão vencendo porque eles têm uma vitória a mais, né? Vamos ver contra quem eles vão jogar essa rodada. Mas olha lá. Eu acabei nem percebendo. A primeira colocação é do Manchester United. Eles conseguiram passar a frente. É claro, eles estão com um jogo a mais. O Chelsea ainda pode chegar ali a 85. Mas olha lá, velho. Que reviravolta. A briga está bonita entre os dois maiores rivais aí. O Spurs acabou vencendo o Southampton ali na rodada passada. 2x0. A gente vai enfrentar o Liverpool. O Chelsea vai enfrentar o Sutherland. O Stoke City vai pegar o Spurs, galera. Já o Everton vai pegar o Arsenal. Entendi, entendi, entendi. Vamos ver qual a colocação aqui do Stoke City. Ah, o Stoke está em oitavo, velho. Com 48 pontos. Mesmo tanto do Everton. E a gente vai pegar o 15º que tem 41 pontos. O Liverpool. Podemos ainda ajudar o Newcastle ali que está com 37 jogos e 41 também. Tentando fugir do rebaixamento. Vamos acabar tirando o Vitor Andrade que está cansado. Vou colocar o Rurado no lugar dele. E o Devast está morto também. Deixa eu ver quem dá para a gente colocar. O Proudy, quem sabe? Eu acho que sim, né? Vamos deixar o garoto aqui. O Benézio vai sair e vai entrar o Capou. E o Barbo vai trocar com o Embolo. Eu gostei do Barbo jogando como ponta direito. Então vamos tentar testar desse jeito. Já que na reserva eu vou deixar aqui no lugar do Britos. E são essas as alterações, galera. Vamos lá para a próxima partida. Vamos ver quem vai estar jogando hoje. Só a gente. Então são 1h30 da tarde, velho. Está muito cedo. O sol vai estar de rachar. Ah, não. Até que não, porque está um clima fechado. Então está tranquilo. Vamos lá. Eu esqueci que não é o Brasil e é a Inglaterra. Na Inglaterra é muito fechada, velho. O clima lá é muito escuro e muita chuva. Então vamos lá. Olha lá, olha lá. O Liverpool está em 15º, não vem bem na competição, mesmo tendo um time sensacional. Eu vou ser sincero aqui com vocês. Vou abrir meu coração nesse vídeo. Eu gostaria de treinar o Liverpool, galera. Jogo aqui para vocês. É um time que eu acho que eu acabo ali tendo uma conexão, né? De qualquer modo, a gente ainda continua com o pior ataque, somente 31 gols. Na nossa frente fica ali com 32, 33, 34. E a gente precisa fazer alguns gols aqui, cara. Dois jogos em 0x0 e foi horrível para a gente. Mas olha lá. Temos ali Moreno, Lucas Leiva, Lallana, Roberto Firmino, Sturge. No banco temos ali o José Henrique, Henderson, Benteke. E, cara, olha esse time. Como é que eles estão tão mal? Eu não sei. Eu acho que é culpa do treinador, velho. Não é possível. Mas é isso aí. Então deixa de criticar o trabalho dos outros e vamos fazer o nosso, né? A gente precisa vencer. Tá aí, Nathan, aqui há 21 aninhos. Defensor. Lateral. Ali, direito. Também pega de lateral esquerdo. Mas é isso aí, então. A bola está rolando. Fora de casa contra o Liverpool. Nós vamos vencer esse time que não vem bem, galera. Vamos lá. Já tentando no Capô. Capô. Olha que bolão no embolo. Ele girou para tentar bater. Mas aí ficou na defesa. A gente vem tentando disputar. Olha lá a bola. A gente vai jogando bem nesse começo de primeira etapa. Já vem tentando deixar no Valdívia. Valdívia. Olha só que um dois bonito. Olha o Pouco Pica. Um gol. A do Watford. Valdívia. Pouco Pica. Faz um pouco. Gol num Pouco. Lance Pouco lindo aqui do Watford. Que jogada bem trabalhada, galera. O que é isso? Parece até outro time contra o Liverpool. Olha lá. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Só domina e toca. E chama o futsal, velho. E depois, cara. Que conclusão de esquerda do Pouco Pica. Lá na gaveta. Sem chance para o goleirão. É um a zero contra o Liverpool. Fora de casa. Agora sim. É só torcer para o resultado. Só torcer para o Spurs não vencer. E a gente vai conseguindo a terceira colocação de novo. Estamos na briga. Ainda continuamos vivos nessa busca da terceira colocação para a Champions. Lá embaixo no embolo. Domina o garoto. Vamos, embolo. Meu Deus do céu. Que drible foi esse desconcertante. Vem tentando de novo chegar no lançamento. Dessa vez o Barbão sai correndo. Consegue impedir a saída de bola. Quase, velho. A gente está ousado. Está abusado. Já deixou no embolo. Embolo. Bela bola no Pouco Pica. A defesa saiu muito mal. Aí é pênalti. Seu juiz. Meu Deus do céu. Estão roubando o nosso Watford. Aquilo claramente foi pênalti. Eu vou mostrar para vocês, cara. O cara deu a carga. Olha isso, galera. Valdívia botou na frente. O cara só empurrou. Claramente empurrou abrindo o ombro. Isso é pênalti claríssimo. Juizão ali acabou esquecendo os óculos antes de entrar no gramado. Não é possível. E agora o Liverpool tem um contra-ataque. Vem tentando se armar com o Sturge. A gente deu o carrinho. Não conseguimos achar ninguém. Lá vem o Sturge. Partiu para dentro. A defesa está toda mal arrumada. Na trave. A bola vem sobrando. Continua com o Roberto Firmino. O brasileiro já tenta trabalhar com o Lallana. Daqui o Jurado não perdoa, galera. Vamos colocar ele para bater. Lá vem o Jurado na cobrança. Bateu no centro. Bateu no meio. Aí perdeu o Ibarbo. E vem tentando chegar o Liverpool. Passou por todo mundo. O Rubem Neves. A bola sobra com eles. Ainda não sei como. Lá vem o time adversário. Muito bem. Só na bola. Tem que se armar agora. Vem tentando com o Ibarbo. O Ibarbo já está cansado. Mas olha o Ibarbo lá do outro lado. Eu puxei para tentar o lançamento. Que bola que ele conseguiu achar. De primeiro. Ibarbo baixando o Gabigol. Quase. Vocês estão vendo que a gente está jogando bem. Aí está. É fim de papo. A gente está vencendo. Fora de casa. 1x0. Placar sensacional. E jogando bem. O que é mais importante ainda, velho. Estamos pressionando o Liverpool. E daqui a pouco sai o segundo gol. O problema é o contra-ataque, velho. Roberto Firmino. Lallana. Podem fazer perigo. Além do Sturge, é claro. Em Bolo, Rurado e Brent estão mortos. Vou colocar o Rurado também aqui no lugar do Brent. Brent vai saindo para a entrada do Vitrandrade. Vamos lá, time. Vamos lá. Só continuar jogando assim. Só continuar jogando bem. Que esse resultado já é nosso. Capou. Já lá em cima com o Gabriel Jesus. Olha só o Rurado passando. A bola é bonita. Lá vem o Rurado. Não tem ninguém. Tenta o chute. Daí. Na trave. Quase o Rurado fez o melhor gol que a gente vai fazer aqui na carreira por enquanto, hein? Já deixou ali no Rurado. Que bolão que vem se armando. Tocando muito bem ali com o Gabigol. Já fez o puxete. Deu certo o Gabigol. Bateu fraco. Bateu ali no goleiro. Boa. Carrinho lindo do Rugani. E pode armar com o Ibarbão. Olha só o contra-ataque. Vem tentando puxar Ibarbão. Rolou na frente com pouco pica. Pouco pica. Cortou o primeiro. Bom fazer. Bateu em cima do goleiro. Rolou para o Rurado. Um gol. É do Alckford. E foi o Gabriel Jesus não o Rurado. Mas não tira o mérito. Olha que golaço. Valdívia fez o corte certinho. Bateu em cima do Gabigol. O Gabigol foi esperto. Viu chegando o Gabriel Jesus. E aí que porrada. Sem chance para o goleirão que estava fechando o campo, cara. Se a gente chutasse baixo ou chutasse fraco o goleirão ia pegar. Mas aí fez o que era impossível. Acertou a trave. Fez a famosa Paulista. Ela bate lá em cima. E vai morrer dentro do gol. Quinto gol dele também. Olha lá. Estamos vencendo por 2x0. Um placar sensacional. Jogando muito, galera. Distribuindo show aqui diante da torcida do Liverpool. E vem tentando trabalhar. O rapaz passou a caneta no Valdívia. Agora é um perigo. Rolou lá embaixo. Olha o Liverpool tentando descontar. Para fora. O cara acabou bloqueando a gente ali. E quase achou o canto. Sorte a nossa que ele pegou um pouco do lado. Vamos fazer substituição. 79. Olha só como está morto o Rurado. A gente vai tirar ele. Vai colocar. Deixa eu ver. A rascaeta. Vamos colocar a rascaeta então, galera. É 90 minutos. Pode ser o último ataque do Liverpool. Eles vêm chegando com o Sturridge. Que não jogou nada nessa partida. E era lá. Sendo engolido pela marcação. Mas aí sobrou com eles. Olha o toque para fora. Está jogando muito mal. O Liverpool está numa fase inacreditável. E acaba perdendo para o Ottawa dentro de casa por 2x0. É isso aí, time. É isso aí. Jogando muito, velho. Não sei se a gente jogou muito ou foi o Liverpool que jogou nada. Mas, de qualquer modo, a vitória e os três pontos estão garantidos. Três chutes contra sete e um certo contra cinco. Olha lá. A gente jogou muito, velho. O melhor em campo aqui foi o Gabigol com 8,1. Show de bola. Novamente o treino aqui da garotada. Tirar um BBB-CB. Vamos dar aquela avançada na data e ver quais são os resultados. Vamos lá, Watford. E está lá. Spurs acabou vencendo e tudo se define no último jogo contra o Sutherland. Pelo menos a gente assegura a vaga ali para a Euroleague. Sutherland, Liverpool se segura uma aqui na Barclays. Spurs assegura a vaga na Euro. Mas eu não quero ir para a Euro, cara. Eu quero ir para a Champions, velho. A gente em quarto colocado ainda tem que passar pela pré-season, né? Uma pré-temporada, uma pré-Champions. Para sim, se a gente conseguir vencer, ir aí para a competição. Vamos ver então como ficou aqui na 37ª rodada. Temos ali, como eu falei para vocês, o Westland já tinha caído, cara. Há muito, muito tempo. Eu já tinha falado para vocês disso. Sem City com 33, muito mal também caiu. Leicester City com 37. Ainda pode se salvar e jogar o Banner Malfe para fora. Mas aí o Liverpool, o Newcastle se safaram, galera. Esses ficaram para essa temporada, pelo menos isso, né? Já aqui em cima, olha lá. Também temos decisão na última rodada contra a Chelsea e o Manchester United. 37 jogos, todo mundo, 85 e 84 pontos, cara. É, rapaziada, o negócio está difícil, o negócio está tenso. Já do Spurs ali, eles continuam com uma vitória a mais. 62 pontos contra 62, nosso. Já o Arsenal pode chegar a 59. Então, essa vaga para a pré-season da Champions é nossa, velho. Pelo menos isso. Só depende da gente se a gente vai conseguir entrar ou não. Vamos ver quem cada um enfrenta. O Arsenal pega o Weston Villa. O Chelsea pega o Leicester City. Pega um time já rebaixado. Everton pega ali o North City. O Manchester United pega o Banner no Alphuntime, que também pode ser rebaixado. Newcastle United pega o Spurs. Newcastle, cara, velho, se você tem algum carinho por tudo que eu fiz, por toda a história, pela Champions que eu conquistei, pela Barclays, vence o Spurs, velho. Não precisa de mala branca, não precisa de nada disso. Raça, cara, pelo Mr. Mu. Pela história que o Mr. Mu fez em 2014, velho. Sohampton pega o Crystal Palace. Stoke City pega o Essam. Fantasy City pega o Manchester City. A gente pega o Sutherland e o Weston pega o Liverpool. Já na artilharia fica aqui o Rooney com 20 gols em primeiro. Depois o Diego Costa com 15. E a gente não entra nem nessa lista, velho. Nosso maior ali é o Gabigol e o Ibarbo com 6 somente. Então o cara do Sutherland tá com 7. A gente nem entra, velho. Mas tudo bem, tudo bem. A gente não jogou muito bem no ataque, né? Fizemos poucos gols. Já em assistências, olha lá. O Gabigol tá com 6. Ainda pode chegar se ele conseguir dar duas assistências nesse jogo. Passar ali o Luke Shaw e ficar indo em primeiro, né? Junto com o Luke Shaw. Sem sofrer gols, cara, não tem nem contestação. O melhor goleiro da temporada. O melhor jogador do mês. Gomes, 23 ali sem sofrer. Enquanto o Courtois, que tem 13. Eu acho que são essas as estatísticas. Vamos lá então pra próxima partida. E última aqui da temporada. Só vamos dar aquela elogiada aqui no Watford. Que jogou muito na partida passada contra o Liverpool. E precisa jogar melhor ainda. E torcer pra resultado. Pra gente não precisar passar por uma pré-temporada. Pra conseguir a vaga pra Champions League. A gente quer notícia de gol, cara. Somente do Chelsea, do Manchester, do Spurs, cara. O resto não nos interessa. Então vamos deixar somente esses. Nosso time tá 100%, só que eu vou fazer uma alteração que deu certo. E Barbo na direita. Mas vamos lá, velho. Vamos deixar o time aqui 100% desse jeito. E vamos ver o que acontece, galera. A última partida, meus caros. A gente já garantiu a quarta colocação. E vamos em busca da terceira, agora ou nunca. Nublado, às três da tarde, jogando em casa. Pra cima do Sutherland. Vamos lá. Todo mundo vai estar jogando nessa mesma hora, ao mesmo tempo. Pra decidir a 38ª rodada, cara. A gente vai chegando ao fim da nossa primeira temporada aqui no nosso Modo Carreira. Depois de 38 episódios. É isso mesmo? Não, 37, galera. 37. Mas vamos lá. Esse é o nosso time que a gente acabou montando. Com Gomes, Sugani, Belkhalin, Edevat, Rubem Neves, Vitor Andrade, Brent. Valdiv, Barbão, Gabigol em bolo. Gabriel Jesus, Jurado, Capô, Berrascaeta. Cara, um time sensacional. Eu vi a galera reclamando. Galera, não. Um cara falando. Que eu falei no começo da temporada que eu ia manter a Saízes. E não mantir. Cara, não foi culpa minha, velho. Que veio saindo, que foi entrando. A gente foi arrumando, arrumando, arrumando. E esse é o nosso elenco, velho. Vamos lá, então, pra próxima partida. O time deles não é tão forte. E eu acho que a gente vai conseguir vencer. Assim espero. Então, vamos pra cima do Sunderland na última partida do campeonato. Bota a bola aí no chão, Juizão. E deixa ela rolar. Vamos lá. Ficar de olho no jogo do Newcastle também. Ganha deles, Newcastle. Ganha do Spurs. Pela toda a história. Por tudo que a gente já fez. Vamos, time. Go Watford. Galera, eu quero ver todo mundo nos comentários. Hashtag Go Watford. É o que eu quero mais ver aqui, na hora que eu entrar nesse vídeo. Vamos lá. No meio ele vem tentando. Achou bonito ali o Ibarbão. Vamos, Ibarbo. Olha que bola que achou o Vitrandrade. Vem tentando se armar no ataque. O garoto puxou do primeiro. Vitrandrade cortou ali de novo. Vem batindo pra dentro. Tentando achar algum espaço. Disputou. Ficou com ele. Vem ali achando o Ibarbo. Ibarbo. Tentar fazer o chocadinho de ensaiada, galera. Ibarbão. Já rolou pro Brandt. Bateu fraco. Que força foi essa, velho. Aldívia lá embaixo no Ibarbo. Quem vem passando é o Vitrandrade. A bola é bonita. O garoto chegou. Pode ir pro chute. Na trave. Ele meteu um 3-0 lindo. Só que ela não fez a curva que ele queria. E parou ali no poste, velho. Que chute lindo. 26 da primeira etapa. Tem bola parada. Tem cruzamento. Ali o Lenz. Vem na cobrança. O time do Sunderland. Jogou pra dentro da grande área. Vitrandrade é pequenininho. Não consegue ganhar. O home estava lá pra garantir que ela não entrasse. Já deixou no Brent. Brent. Belo dribla em cima do primeiro. Lá vem o Brent. Driblou o segundo. Olha o garoto. Já tentou lançar ali no Vitrandrade. A bola chegou no Ibarbo. O que vem tentando o cruzamento pra dentro da grande área. Sobrou com o embolo. Dominou. Caiu. É pênalti. Penalidade marcada aos 32. O Otford tem a chance de fazer. Olha só o embolo. Ele acabou dominando. Depois foi empurrado. E agora sim. Finalmente o juizão marca pênalti. Gabigol é o melhor cobrador de pênalti nosso. Então vai ele na cobrança. Lá vem Gabigol. Um gol. Um gol. Bola do Otford. Ele faz seu sétimo gol com a cabeça do clube. E se torna o nosso grande artilheiro da competição. Bateu bem o pênalti. E a bola está lá dentro. 1 a 0 para o Otford. A gente vai vencendo. E por enquanto a gente não tem notícia do Newcastle contra o Spurs. Vamos fazer o nosso trabalho, cara. Vamos fazer o nosso trabalho. E deixar que o Newcastle faça o dele também. O embolo não consegue chegar. Olha só como trabalha bem a bola. O Sunderland tentando dar o troco em cima da gente. Devolveu. 1, 2 em funcionar. Não pode fazer pênalti não. Chegou bem a marcação. E o gol misturado no cantinho. Jogar para esse canteio. Os caras vieram com tudo para cima. Tem que ganhar. Tem que ganhar. Olha só quase o embolo consegue chegar. Mas aí é fim de papo. Na primeira etapa vamos ver os outros resultados. A gente vai fazendo o nosso papel. Vai vencendo o ano de casa. Só vamos ver se o Newcastle vai fazer a mesma coisa. E por enquanto vai empatando. Isso é ótimo, cara. Isso é ótimo. É tudo que a gente precisava. O Chelsea vai vencendo 1x0 o Leicester City. E o Manchester também. Por enquanto o Chelsea é campeão da Vargas e Premier League. Mas o Newcastle continua assim. Continua assim, cara. A terceira colocação é nossa com esse empate. E vamos lá, velho. 45 minutos para continuar desse jeito. É tudo que a gente precisa. Já vem tentando o Vitor Andrade. Olha o garoto. Está ousado, está ousado. Tentou cortar. A bola vem sobrando com a gente. Vamos lá. Vitor Andrade partiu para dentro. Já rolou ali no Rubem Neves. O visão não deu falta. Mandou seguir. Aí no céu. E Spurs virou para cima ali do Newcastle. 2x1 com o Kane, velho. É uma sensacional placar. Mas agora tudo complica. E a gente continua em quarto. E aí, seu juiz. E aí, seu juiz. Os caras vão botando a gente na roda, velho. Meu Deus do céu. Vamos ficando com a bola. Agora sim, roubou. Vamos, time. E aí, seu juiz. Expulsa de uma vez a segunda. Que os caras fazem isso. Só cartão amarelo não adianta, cara. Eles estão matando o jogo. Não estão deixando a gente jogar, não. Tenta dar o troco, garoto. Dá o troco no gramado. Não dá o troco na porrada, não. Valdívia, segura. Já rolou. Olha só que bola na frente. Deu certo. Lá vem Gabigol. Partiu para dentro. Queimbalo. Matheus. Na trave novamente. O garoto está jogando muito. 19 anos. Vem sobrando com o Sunderland. O toque é nas costas. Deu certo para a gente. Acabou disputando. Segue o jogo, seu juiz. Deixa a bola seguir. Está nos prejudicando a arbitragem. A gente vai fazer a alteração. Vai saindo um pouco o Pica. Vai entrando a Rascaeta. E vai entrando aqui o Gabriel Jesus no lugar do Ibarbo. Ibarbo está muito cansado. O FIFA tinha que ter uma opção para a gente ver os outros jogos, né, velho? Quanto que está o resultado. Não tem. Pela bola. Olha só no meio ali. Vem Rascaeta. Tentou dominar. Partiu para dentro o garoto. O juizão deu o quê? Deu pênalti. Penalidade marcada novamente. Envila acabou puxando demais o garoto. O juizão não gostou. Achou pênalti ali. Eu não sei. Também, né? Puxar a camisa não pode. Está na regra, velho. Está na regra. Vamos ver no replay. Olha lá. Puxou demais na hora do chute. Acabou deixando a perna. Lá vem Gabriel. Vai bater no mesmo canto. O goleirão aceitou. E é gol novamente do Watford. Encara ali. Pede para ouvir a torcida. Grita, grita, grita. Porque a gente vai fazendo 2x0 no Sunderland. E conquistando quem sabe a terceira colocação. Está lá o garoto. Bateu no mesmo canto. Bateu do mesmo jeito. O goleirão pensou que a gente ia mudar, mas não. Agora está 2x0, galera. Vamos colocar em outro ofensivo e pressão total. Vamos tentar fazer mais uns golzinhos para a gente não terminar com um pior ataque, né? E, cara, nosso time está de parabéns, velho. A gente começou mal a temporada. Até a gente se acertar, se ajeitar. E terminar em terceiro, quarto colocado. Eu acho que é uma baita colocação. Em cima ali do, cara, Manchester City, do Liverpool. Desses outros times aí que são maiores na Inglaterra. Eu realmente estou muito orgulhoso do nosso time, cara. Do nosso elenco. É ali em 90 minutos. O Gomes vem tentando sair. Olha que bolão. Pode achar o Gabriel Jesus. Já domina o garoto. Já partiu para dentro. Lá embaixo. Vem passando. O em bolo. Pode fazer mais um. Olha o hand-trick. Olha o hand-trick. Não. O em bolo. Ele toca muito mal para o Gabigol. Eu tentei fazer nosso primeiro hand-trick no modo carreira. Mas aí, cara. Não deu certo. Arrasca aí. Está tentando ganhar. Mas aí está. É fim de papo. A gente vence dentro de casa. Faz o nosso papel. Com 2x0. Dois gols de pênalti. Não tem problema. Gabigol. Faz acho que oito gols. É isso mesmo, né? Oito gols. Aqui o nosso grande artilheiro. Camisa número 11 do Watford. Está aí a torcida comemorando. Cara, tem que comemorar mais, velho. Tem que comemorar mais. Porque a gente pode ir para a Champions. O Watford, seis chutes contra três. 4x7 contra três. Melhor em campo. Vamos ver quem foi. Novamente, Gabigol. Olha lá. Segunda vez seguida. Boa, garoto. E o Chelsea vence de 2x1. Leicester City. Manchester United vence de 3x0. Burnham off. Mas isso não adianta de nada. Newcastle perde para o Spurs. Quando a gente precisava que o time vencesse, eles não vencem. E vamos ver como ficou aqui a Barclays. Olha lá, galera. Chelsea em primeiro com um pontinho à frente do Manchester United. Queimando a língua de vocês que falaram que o Manchester ia vencer. 26 vitórias, 10 empates e 2 derrotas somente. No campeonato inteiro de 38 jogos. Só perder duas vezes, muito pouco. Mas olha lá. Vamos ver o Spurs, a campanha deles. Eles fizeram 18 vitórias, 11 empates e 9 derrotas. Gol pro 52. Sofreram 35. Saldo 17. A gente fez ali 17 vitórias. Por causa de uma vitória a mais, eles acabaram ficando em primeiro. A gente patou demais, né? 14 empates contra 11 deles. Só que a gente perdeu menos. 7 derrotas somente. Fizemos 35 gols, sofremos 18 e saldo 17. Vamos ver. A gente não é a pior ataque. Não, olha lá. A gente não é mais o pior ataque não, velho. Watford com 35 gols. Temos ali o Newcastle com 33. Weston com 32. E Swan City com 34. Passamos na frente deles, cara. Isso é bom. Mas é só então. Tentamos, tentamos. Acabamos com a quarta colocação. Não é lá das piores. Eu acho que é uma verba bacana que talvez a diretoria nos libere. Vamos ver. 19 milhões. Olha lá. Bacana, velho. Bacana. Já o Nayon viu falar com a gente. Preciso jogar mais no time principal. Um jogador da minha habilidade não se contenta de jogar tão pouco. Eu concordo. Nayon, você joga muito. Mas o problema é que nossa formação é somente 3 zagueiros, né? Não tem lateral. Mas se tiver um espaço, com certeza vou colocar você para jogar. Mas é isso aí então, galera. Vamos encerrar o episódio por aqui. Espero que vocês tenham gostado. No episódio que vem é um jogo inteiro sem corte nenhum. Afinal, contra o Everton. Eu acho que é a segunda vez que a gente joga contra o Everton em final. Aí no modo carreira, no ano passado, a gente também jogou contra o Everton. Acabamos, acho que, perdendo, cara. Então tá lá. Everton, nosso grande carrasco aqui na FA Cup. Mas depois o Everton acaba o campeonato e a gente vai para contratações. Exato. Eu vou mostrar quanto que a gente tem aqui no banco. Mas o problema é o seguinte. Esse aqui foi de ajuda financeira que eu ganhei de inscritos. Acabei entrando aqui nos servidores da EA e os caras me deram, né? Ó, eu entro aqui, vou lá no catálogo e tá lá. Presente recebido, ó. Tá vendo? Não tem o que eu fazer, velho. Não tem como cancelar. Só tem para você receber. Galera, vai mandando muita coisa, ó. Novamente, outra incorporação financeira, velho. Galera, não precisa mandar. Não precisa mandar. Eu não quero incorporação financeira. Agora já era, né? Tem muito presente. Gente, eu agradeço a todo mundo. Valeu aí do fundo do coração. É isso aí. Vamos então fazer o treino aqui da garotada. E vamos ver a nota que eles vão tirando. CCFCC. O melhor goleiro da temporada é anunciado e é aqui o Gomes. Eu falei para vocês, cara. É o melhor goleiro da Barclays. Não tinha. O jogador do Alphard mostrou muita regularidade ao longo de toda a competição. Cara, ele jogou muito bem em quase todas as partidas acima da média. Algumas duas ou três ele acabou falhando, acabou não jogando bem. Mas isso acontece. Nem todos os jogos você vai jogar bem, cara. Essa é a regra da vida. Essa é a regra do futebol. O Roney leva a chuteira de ouro. Aqui, ó. 21 gols, cara. Não tem como contestar. Já o melhor jogador da competição foi anunciado e foi aqui o Diego Costa, cara. Watford se prepara para a Champions Cup. Uma vaga na Champions parecia um objetivo distante para o Watford quando a temporada começou. Porém, agora que a classificação foi assegurada, ninguém do elenco esconde a euforia. Estamos muito animados porque vamos enfrentar alguns dos maiores clubes do mundo. Não prometo resultados, mas a torcida pode esperar muita luta dentro de campo, disse o manager do time, Mr. Mu. É isso aí, cara. Raça, emoção, garra é no Watford, galera. Mas como eu já disse para vocês, eu vou encerrando o upload por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem e não quiserem perder mais vídeos aqui no nosso Motocarreira, não esqueça de deixar aquele seu joinha. E também se inscrever no canal para não perder aí próximos vídeos, beleza? É isso aí, um grande abraço no Mu, falou, até mais e... fui! Devolveu no Pouco Pica, Pouco Pica, vim esperando alguém passar. Era pro Ibarbo, conseguiu roubar! Um gol! É do Watford!